Fala galera louquinho na área, dessa vez eu vou trazer pra vocês o review desse surpreendente 440 game e eu vou contá-lo porque que é surpreendente já já pra vocês. Antes da gente começar, se você não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações, senta logo o dedo nesse like e depois você vai lá na descrição e vê todos os links da nossa comunidade, cupons exclusivos do WhatsApp, do Telegram, nosso site de rifa, nossa comunidade no Telegram, com fórum, compra e venda nacional pra aparelhos que já estão aqui no Brasil, o grupo de sorteios, tá no canal de cupons da comunidade, seja do WhatsApp, seja do Telegram, é só entrar pro grupo de sorteio, toda semana tem sorteio de brindes diversos aqui na nossa live, quinta-feira, nove e meia da noite, meu irmão, o sorteio já tá aberto, pode ir lá participar sem problema. Louquinho, eu não sei como comprar na China, é muito simples, irmão, só clicar em seja mesmo que você vai ter acesso a doutoriais exclusivos de como comprar, como resolver problemas, que não é só como comprar e a comissão é... não! Tem que resolver os problemas da galera, tem tudo aí, é só clicar em seja mesmo e ó, clube de vantagens a preço de custo, não vai pro Mercado Livre, não vai pra Rifa, é pro clube de vantagens a preço de custo. Sapeca a vinheta e vamos pro review. Bom galera, começar pela construção do menino, show de bola, adorei, bonito, sabe? Um design arrojado e simples ao mesmo tempo, nada de perego-lego, não tem luzinha piscando, nada disso, bonito, detalhezinho do duplo LED em forma de raio, gostei muito. Uma tela OLED, olha essas bordas, pra você ver a construção do aparelho, olha essas bordas. Uma tela OLED de muito boa qualidade, é outro item que eu também gostei demais nesse aparelho. Uma tela legal, um touch muito arisco. Não tenho o que falar. Até pelo valor do aparelho, é um aparelho com 12GB, 256GB e ter uma tela dessa e custar em torno de, na China, abaixo de 2.000 reais, realmente incrível. Olha isso daqui, bordas menores do que o Mi 11T. E é difícil você ter uma tela plana com bordas tão pequenas. Nota 10 aqui, nota 10, tá? E você sente a firmeza dos botões, aqui os botões você tem o liga e desliga, você jogou pro lado, apareceu o pontinho vermelho aqui, aí você já tá com ele habilitado, ele vai apertar. Mas aí a gente vai falar dos botões mais adiante. Mas construção e tela, nota 10, na minha humilde opinião. Redes, wireless, bluetooth, testamos GPS, saiu bem, tal teste tá aqui no canal da comunidade, só buscar aí. GPS, wireless, bluetooth, bluetooth tem um alcance muito bom, acima da média. O wireless tá dentro do padrão. Trabalhando com o chip da Vivo 4G sem problema. Ah, 4G, 4G Plus, aqui na região a Vivo 4G Plus, pra você pegar é complicado. Então, mas o 4G funciona de boa, que não dá pra ver diferença basicamente nenhuma. Pelo menos quando a gente tá na rua utilizando. Então, funciona muito, muito bem, tá? Sensor de precisão digital, o botão dele aqui do lado. Então você beliscou, ele vai, ó. É um botãozinho bem durinho, tá? É um botãozinho bem durinho. Você bateu aqui, muito veloz, muito veloz. É um top de linha em termos de rendimento. Não tem o que falar. Áudio, assinatura JPL. Assinatura JPL. Tem, quer mais, quer mais do que isso? Olha, olha esse áudio. Vamos ver se tá aqui no máximo. Ah, ó. Isso daqui é uma coisa que, por causa dos botões, o volume tem que vir pra esse lado. Mas olha, olha a qualidade desse áudio. Tomara que o Mi 11T gravando consiga captar isso, olha. Um espetáculo. Pra jogar, pra consumir multimídia, pra tudo, esse áudio aqui é fora de série. Fora de série mesmo. Tá a nível, praticamente, da linha da Samsung. Da linha top da Samsung. Realmente a JBL não assinou porcaria. Além de Dolby Atmos, quer dizer, é um áudio de primeiríssima qualidade. Parte fotográfica. E aí a gente pode falar alguma coisa, assim, que tem sido padrão nesses aparelhos da Xiaomi. Pelo menos esses, vamos dizer assim, esse daqui seria um top, um game, é difícil até classificar. Porque de hardware é top, mas em outro quesito, como câmera, por exemplo, eu não considero ele top. Ele tá muito por dentro do que oferece o Poco X3 GT. Uma câmera de 16 na frontal, que peca aí na questão da iluminação, né? A estoura, volta e meia, dá umas estouradas. E uma câmera traseira que tem uma resolução razoável. Hoje em dia, não é das maiores. Mas que pra você, até pra você gravar uns vídeos do YouTube, você vai conseguir se virar. Usando o HDR, você vai conseguir se virar. É uma câmera que é condizente, os aparelhos gamer não tem tradição de ter uma câmera top. É um aparelho que é voltado pra uma outra situação, mas que atende. Você não vai, pro que a gente faz hoje em termos fotográficos e filmagens, ele vai te atender, vai atender um usuário normal gamer. Então, eu acho que nesse ponto, tá bem ok. Questão que a gente pode falar do rendimento dele e da MIUI. A MIUI dele é a do Poco X3, do Poco F3 GT, né? Atualizou. Tá incrível essa run. Tá muito rápida, instantânea. Tá muito rápida. Atualizada. Agora tem um pequeno problema. Os botões aqui não funcionam pra jogar. Se você for comprar esse aparelho pra jogar, vai ser legal você colocar a run chinesa nele. Se você colocar a run chinesa, dê ele a run próprio, aí os botões vão funcionar. E aí você vai ter, até porque aqui nós estamos com pouco loud, né? Aqui a gente tá utilizando, é a versão de MIUI 12.5.7, mas o loud era o Poco Loud. Então, não sei por que os botões, já que o F3 GT se diz que é o mesmo aparelho. E atualizou aqui, tá atualizando com o Poco F3 GT. Então, deveria os botões funcionarem. Pode ser que numa atualização venha a funcionar. Mas, sinceramente, a mim não me fez falta. Porque o aparelho pra jogar, o touch é muito responsivo. Então, você vai jogar, vai rodar tudo no máximo. Esse 1200 é um baita de um processador. Um baita, não perde em nada pra Qualcomm em termos de rendimento. Não perde bateria, economia de bateria, que a gente já vai falar logo. Também, em 120 Hz, trabalhando em 120 Hz, A gente tá tirando 6 a 7 horas de tela com facilidade. Isso, trabalhei com dois chips. Trabalhando com ele com dois chips, 6 a 7 horas de tela com facilidade, sem problema algum. Aqui, taxa de atualização, 120 Hz. Eu não tirei de 120 Hz, porque ele tá entregando 6 a 7 horas. Eu consigo chegar até 6, 7 horas da noite. E aí, plugo o powerbank nele e acabou o problema. Eu não tô, só utilizei pra testar. 30 minutos, se tiver em 20%, ele vai praticamente ao total. Vai a 100%. Então, mas, eu não gosto de utilizar esse carregamento de 67 watts. Muito menos o de 120, que a Xiaomi aí diz que vai lançar. Mas lança muito restrito à China, né? Pra cá, ela manda o de 67 watts. Que já é absurdo. Mas eu prefiro carregar com carregamento de 18 watts. E ele carrega também muito rápido com 18 watts. Colocou no powerbank QC 3.0. Qual com 3.0, ele vai de boa. 20 minutos, também já me entregou o resto da noite. Então, não vejo necessidade, sinceramente. Mas, tá aqui. E se você quiser mais bateria, deixa o 120 Hz só pra jogar. Porque em 60 Hz, ele também é muito a risco. E você vai ter praticamente a mesma experiência. Então, bota em 60 Hz. E se você utilizar com um chip só, aí você, de repente, dependendo da otimização que você faça, você consegue chegar até o final do dia e pluga, deixa o carregador durante a noite. O carregamento é inteligente. Ele vai te entregar na hora que você acordar. Ele vai te entregar 100% sem problema algum. Louquinho, louquinho, louquinho. Vale a pena? É um bom aparelho? É um aparelho mesmo sendo a versão chinesa? Ele não vai funcionar o NFC? Né? Então, esquece o NFC, não funcionou. Mas hoje a gente já tem o Pix. Pra pagar qualquer maquininha, aceita Pix. E aí não depende mais do NFC. Então, você tem saídas. Você tem como conviver com ele, com o Pix, sem utilizar o NFC. Então, já dá pra você. Já tem esse tipo de artimanha. O PicPay mesmo. Eu que tenho conta no PicPay. O PicPay paga com facilidade com código QR, mercado, em tudo quanto é lugar. Então, eu não senti dificuldade mesmo sem o NFC. E é um aparelho gamer barato. Um hardware top, um conjunto muito bom, barato. Se vale a pena? Eu acho que pelo valor 12 GB com 256 GB, um processador top, econômico, muito rápido. Eu acho que estava 1900 e alguma coisa, 1960. Eu acho que vale muito a pena. Foi pro nosso clube de vantagem, vai lá pro William. A 247. Então, tem que fazer parte aqui do clube de vantagem, que realmente é um clube de vantagem. E eu tenho certeza que o William vai ficar muito satisfeito com esse aparelho. Eu não colocaria rum chinesa. Eu acho que vale a pena abrir mão dos dois botões. Você vai ter praticamente a mesma experiência de jogos. E o que vai contar mesmo é a qualidade da tela no jogo, do touch, que é muito bom. Eu não colocaria. E você vai ter uma rum global atualizada, com tudo em português, tudo bonitinho. Eu não mexeria nele, tá? Mas, sinceramente, gostei muito desse aparelho. Se eu tivesse que ficar com ele, ficaria de boa. É que ele já estava selecionado lá pro clube de vantagem e eu já tinha comprado o Mi 11T pra mim. Que é o que está gravando aqui. Mas é um aparelho que, se você quiser comprar, quiser ter um aparelho gamer de um custo baixo, um hardware top, que nem esse, são 12 GB, gente. Batei nessa tecla, 12 GB. Ele é, sim, uma opção. Miui está muito estável. Não encontrei bugs na Miui. Coisa rara. Coisa rara de se falar. Por exemplo, no Mi 11, eu já encontrei bug. Impressionante, né? Esse daqui, que é a ROM, não é dele. É da versão global, mas ele é chinês. Não encontrei bug. O Mi 11 está com bug no sensor de proximidade. Coisa que esse daqui não tem. Fazer o quê? São coisas da Xiaomi. Não esqueçam de se inscrever, de ativar as notificações, de sentar o dedo no like. Todos os links da nossa comunidade estão aí na descrição do vídeo. Se você quiser aprender a trazer aparelhos como este, com um nível de segurança elevado, fora ter acesso a tutoriais com soluções de problemas, que podem acontecer lá em compras de lojas chinesas, né? Nas lojas chinesas. É só clicar em seja membro, vim pro nosso clube. E esse clube de vantagens é demais. Porque, ó, um aparelho desse a preço de custo, né? Em outros lugares vai pra rifa, vai pro Mercado Livre. Aqui não. Vai pro clube de vantagens a preço de custo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima.